Canal Brega Exclusivo Atenção danaditas, Ramon e o gringo tá Se melhorar, já sabe né Sou dog de raça, predado na casa Só sussurro no ouvido e tu fica molhada Tuas amigas me falou que eu sou brabo pra caralho Cada botadão que eu dava, danada pedia mais Cada botadão que eu dava, danada pedia mais Caralho Eu fico, fica de quatro, já tô bem molhadinha Então bota com força na minha perpétua Bota, 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 bota com força Com força, com força na minha perpétua Bota, 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 bota com força Com força, com força na minha perpétua Tu quer putaria? Vou te penetrar, tá? Se tá suadinha, vou ligar o A, tá? Tu pede carinho, vou te machucar E se ficar sequinha, eu vou lubrificar Parou a base, foi G.S. Bota, 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 na minha perpetuia Bota, 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 na minha perpetuia Bota, 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 na minha perpetuia Sou dog de raça, predado na caça Só sussurro no ouvido e tu fica molhada Tuas amiga me falou que eu sou brabo pra caralho Cada botadão que eu dava, danada pedia mais Cada botadão que eu dava, danada pedia mais Caralho Vou ficar de quadro, já tô bem molhadinha Então bota com força na minha perpetuia Bota, 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 bota Bota com força, com força, com força, na minha perpetuia Bota, 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 bota Bota com força, com força, com força, na minha perpetuia Tu quer putaria, vou te penetrar Se tá suadinha, vou ligar o ar, tá? Tu pede carinho, vou te machucar E se ficar sequinha, eu vou lubrificar Bota, 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 bota Amém.